Domingo que vem é dia das mães. Desejamos a cada mãe um feliz dia dos filhos. Dos filhos na creche, dos filhos na escola. Mãe, símbolo máximo do amor. Cada vez mais a chefe da família. Tem direito a igualdade salarial e creche, para trabalhar tranquila. Melhorar a vida de todas as mães é o primeiro passo para melhorarmos a vida de todas as pessoas. Feliz dia das mães. Feliz dia das mães.